Cada vez que eu penso, te sigo, te vejo Em cada sonho que eu sonhar Onde a distância existir, esse chão, esse chão Te trazer de volta no mar Por mais, eu venho te acertar Não consigo a santa gente mais Quem vai, não vou nunca mais Nem confie de esquecer mais Meu coração, não Amor é feito um flecha Que acerta o abençor E ninguém mais pode adotar De repente atingi quem chegou no peito Viva sem quadro e vai morar Por mais, eu venho te acertar Não consigo a santa gente mais Quem vai, não vou nunca mais Nem confie de esquecer mais Meu coração, não Não consigo a santa gente mais E não consigo a santa gente mais Amém.